Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um negócio espetacular que vocês não vão acreditar. Bom, vocês já sabem, vocês já viram no título do vídeo, mas tá revolucionando a vida aqui em casa, nunca mais foi a mesma depois que ele chegou, né? E quem é ele? O robô da Xiaomi, o Mijia G1. Então a gente vai falar tudo sobre ele no vídeo de hoje, vamos falar se ele funciona, se ele não funciona, vamos mostrar todas as funções, vamos mostrar como que limpa e então se você quer saber tudo isso, confere o vídeo aí. Pronto, agora ficou bom, né? Bom, primeiramente vamos começar falando da caixa, né? Ele vem nessa caixona aqui, ó, bem grandona, gigantesca, nele vem o que? Basicamente um robô só, o robô aqui, o manual de instrução, vem tudo embaladinho aqui certinho, aí também vem os acessórios que é o esfregãozinho, o paninho, né, pra passar pano, e a base de carregamento. Então, pra começar, eu vou mostrar o robô pra vocês. Ele é assim, redondinho, essa é a versão branca, não sei se tem a versão preta, vocês sabem? Não tem, eu sou branquinho? Ele é branco, aqui é o botão de ligar, então você vai clicar ele aqui e vai ligar, mas você liga uma vez e depois você vai controlar ele por aplicativo, então você não vai precisar ficar religando toda hora, né? Além disso, ele tem sensores aqui, ó, vocês podem ver que aqui é móvel, ó. Então, quando ele encosta nas coisas, ele tem um sistema anti-choque, né? Então você não vai quebrar seu robô nem nada. E embaixo, vamos olhar a parte de baixo. Ele tem as rodinhas, né, que vai fazer ele se movimentar, ele gira tanto assim na movimentos circulares, como vai reto. E além disso, ele tem essas escovinhas aqui, que ajudam muito a captar sujeira, então ele vai trazendo nos cantinhos, ele limpa muito bem, são duas escovinhas. Ele também tem essa escovona aqui dentro, que ela gira, ó. E aqui dentro, gente, é de silicone, então o pó vai meio que grudando aqui nesse silicone, né? O aspirador, ele suga aqui pra dentro, então a sujeira vai entrar bem aqui onde tá a minha mão, ó. Se você limpar ele, depois que ele encheu, fez toda a limpeza aí da sua casa, você vai abrir ele aqui em cima, ó, na cabecinha dele, ele abre, ó, abre essa tampa e aqui fica o dispenser de sujeira dele, ó. Vou aproximar bem pertinho pra vocês conseguirem ver. Já estão vendo esse azulzinho piscando aqui, que ele se conecta com o Wi-Fi, né? Porque você vai controlar ele via aplicativo, que é maravilhoso. Tirar aqui o dispenser dele, só pra vocês verem como funciona, você aperta nessa alavanquinha aqui, puxa pra cima, é super simples, super fácil. Aqui atrás, ó, vocês podem ver que tá com bastante sujeira, né? Aqui atrás, ó, dá pra ver a sujeira. E aqui na parte de cima dele, não sei se vocês conseguem ver que aqui é um pouquinho mais grossinho, é onde você coloca a água, né? Pra passar o pano. E o produto que você vai usar pra passar pano. É, não pode colocar produtos com muitos agentes de sabão que pode estragar o seu robô. Para isso, de acessório, ele ainda vem com essa parte aqui, gente, que ela é que passa o pano, né? A gente tirou daqui porque o pano já tava sujo, usado, mas ele gruda com velcro aqui, né? É um velcro que gruda aqui. E aí você coloca o paninho aqui, né? Como eu já tinha mostrado, você coloca o paninho aqui e ele vai soltando água aos pouquinhos enquanto vai passando o pano. Então ele não vai encharcar tudo de uma vez, ou liberar toda a água e depois ficar passando o pano seco. Então é super inteligente. Aqui, gente, é o filtro dele, ó. Ele tem um filtro e o robô mostra a hora que ele tá sujo e você precisa trocar. Você pode reutilizar ele várias vezes, mas vai chegar um ponto que vai ter que trocar, então você vai ter que comprar um outro. E além disso, ele avisa quando o dispenser tá cheio de sujeira, quando tá precisando trocar essas coisas aqui, ó, dar uma limpada, quando precisa trocar os filtros, tudo isso, ele mesmo avisa você. Você não vai precisar ficar se preocupando nesse ponto. Gente, ele também conta com recarga automática. Então o que que você vai fazer? Ele vem com essa base aqui, que é pra você colocar num cantinho da sua casa, coloca na tomada e o próprio robô, quando ele estiver descarregando, chegando em 20% ou 15%? 20%. Quando ele chega em 20%, ele procura a base automaticamente. Então é o que chamamos de recarga automática. O que é muito legal, que você não vai precisar ficar carregando, colocando ele na tomada, porque ele faz sozinho. Ele é um robô que aspira, passa pano e você controla ele pelo aplicativo. Assim que você conecta ele, eu vou deixar aqui uma imagem da gente fazendo aqui ou aqui, da gente fazendo, mostrando tudo pra vocês, mas assim que você conecta ele, ele vai fazer o mapeamento da sua casa. Então ele vai gravar onde que é a sua sala, onde que ele tem que passar e depois ele vai seguindo esse mesmo caminho que ele já fez. Isso é muito legal. Ele tem um agendamento de limpeza. Então se você quiser programar ele pra trabalhar sempre na mesma hora, quando você for trabalhar e deixar ele limpando a sua casa, você também pode fazer esse agendamento. O que ele é indicado é praticamente todos, gente. Ele limpa piso de madeira, piso vinílico, piso de cerâmica, piso de porcelanato. Ele passa no tapete também, passa em carpete e você não precisa ficar levantando ele pra subir ele no tapete, viu? Ele vai sozinho pro tapete sem muita ajuda. Ele tem uma antiqueda. Então se você tem na sua casa algum desnível, alguma escada, assim como a gente tem aqui em casa, ele mesmo consegue detectar esse desnível e ele para lá. Ele tem esses sensores aqui e aqui. Ele tem em toda a volta dele, né? Quatro sensores, ó. São esse, esse, esse daqui da lateral aqui e o outro da outra lateral. Eles detectam quando tem algum desnível, eles param e não deixam o robô cair, tombar e estragar. Bec, ele faz muito barulho? Ele tem opções, gente. Se você deixar ele na potência máxima, ele faz um pouquinho mais de barulho. Mas se você quiser, tem a opção de deixar ele com barulho bem fraquinho, né? Silencioso. Ele pode ensobrar menos. No modo silencioso. Porém, ele diminui a potência, né? Ele vai ficar um pouco mais fraquinho. Ele tem uma bateria super eficiente de 2.500 mAh. Então ele vai conseguir aspirar a sua casa aí, se você não desligar ele, por uma hora e meia, direto, né? Ligado direto. Depois disso, ele, como eu falei, ele chega em 20%. Ele vai carregar sozinho. E ele demora pra carregar completamente quatro horas. A potência de absorção dele é de 2 a 200 Pa, então ele é bem forte. Ele vai sugar bastante a sujeira. Eu vou colocar um vídeo nosso aqui, que a gente deixou dele passando bem em cima da sujeira, pra vocês verem como ele puxa tudo, suga tudo mesmo. Deixa tudo super limpinho. E uma coisa bem legal é que o modelo dele é bivolt. Então ele funciona tanto em 110 quanto em 220. Então não precisa ficar se preocupando com isso. Bec, pra quem que esse produto é recomendado? Eu tenho a casa muito grande, eu tenho a casa muito pequena, eu posso colocar ele do lado de fora, posso deixar ele, eu tenho que ficar só no lugar dentro, ele pode passar por um lugar molhado. Vou tirar essas dúvidas aqui pra você. É legal você deixar o ambiente que você for colocar ele limpo? Então não deixa a coisa jogada no chão, porque vai atrapalhar. Quando ele for fazer o mapeamento, você só vê tudo que pode dificultar a passagem dele, que isso vai aumentar a produtividade. Aqui esse robô, eu posso colocar ele fora de casa? Ou ele é só pra parte de dentro? Não, gente, ele é só pra área interna. Então você vai colocar ele pra limpar dentro da sua casa mesmo. E além disso, ele pode passar por cima de água, áreas molhadas? Não, não é recomendado. Você tem que deixar sempre seco, né? Tudo seco. Apesar de ele passar o pano, ele vai dispensando água aos pouquinhos, né? Pra passar o pano mesmo, não pra ficar lavando o chão. Ele não vai funcionar com o lavador, né, gente? Ele é recomendado pra ambiente grande? Ele vai aguentar limpar toda a minha casa, que ela é muito grande? Vai sim, como eu já falei aqui na bateria, ele consegue funcionar sem parar, por uma hora e meia. E além disso, ele é muito inteligente. Então ele não vai ficar passando em lugares que ele já passou, ou ele vai fazer um mapa da sua casa. Então ele vai passar certinho no ambiente que ele foi programado pra passar. Não vai ficar lá andando aleatoriamente. Então sim, casa grande, casa pequena. A única coisa que eu recomendo pra vocês é se tiver muitas coisas no chão, pra você levantar elas, né? Pra não acabar atrapalhando o robô, ou ele ficar preso em cima de alguma coisa. Então tira chinelo, tira objetos, né? Brinquedo de cachorro. Então, fora isso, você pode usar ele em todos os lugares da sua casa. Você pode usar ele na sala, pode usar ele no quarto. O design dele foi... ele é redondinho, vocês podem ver. E ele é bem baixinho, ele não é muito alto. Então pra entrar embaixo de cama, pra entrar embaixo de imóveis, ele é bem... O design dele já foi feito pra isso. Fora isso, ele limpa cantinhos? Sim, ele limpa super bem os cantinhos. Eu vou deixar um vídeo dele trabalhando, onde ele passa nos cantinhos, vocês vão ver. Que ele não deixa lugar mesmo. Só que ele não substitui, gente, uma limpeza pesada. Então, se sua casa tá muito suja, que precisa de, né, ser lavada, alguma coisa do tipo. É legal você usar ele mais pra manter a casa durante a semana, né? Bom, agora eu vou falar o que eu achei aqui em casa. Você gostou, você não gostou, você acha que vale a pena. Mas antes disso, eu quero que você deixe seu like. Deixa a show. Opinião sincera aqui. Sim, não consigo mais viver sem. Eu acho que ele limpa muito bem a casa. Mantém muito bem a casa. Se você colocar ele pra trabalhar um pouquinho todos os dias, vai deixar sua casa sempre limpa, né? Você vai ter sempre aquela sensação da casa tá limpinha. Que eu acho maravilhoso. Você não precisa ficar passando ou varrendo todos os dias. Ou você mesmo aspirando todos os dias. Porque ele já faz essa manutenção pra você. Bec, quanto que vai sair esse robô pra mim? Vale a pena comprar? Eu vou deixar um link, como eu sempre deixo o link aqui no vídeo, né? Do lugar que eu acho com promoção. Pra você não acabar pagando mais caro. Mas ele tá saindo em média, gente. Nesse modelo que é o Mijia G1. É o valor de R$2,500 a R$3,000. É um valor elevado, sim. Mas é um investimento. Porque você vai parar de ficar escravo da sua casa. De ter que ficar limpando todo dia. Ter muito mais tempo livre pra ficar com a sua família. E além disso, vocês já tiveram a sensação que mesmo depois que você faz aquela limpeza pesada na sua casa. No dia seguinte, parece que tá tudo sujo de novo. E aí você tem que ficar refazendo, refazendo. E com esse robô, você não vai precisar mais. Sempre vai ter sua casa limpíssima. Você vai ter aquela casa de cinema que sempre tá limpa. Que você não entende e vai sempre estar limpa, entendeu? Então, eu acho que sim, vale a pena. Compraria sim. Então, deixa seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal. Coloca nos comentários se você quer saber mais coisas sobre esse robô. Se faltou alguma informação. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.